Fala gente, boa tarde, estou aqui na Fox Veículos na Praia Grande, olha que showroom lindo, fala pra vocês o seguinte, a Fox Veículos está funcionando normalmente, atendimento presencial e olha, o estoque deles é incrível, carros de várias marcas, modelos, motos então, tem muitas motos aqui de cilindradas diferentes, marcas também diferentes, ou seja, qual tipo de moto você está querendo, qual tipo de carro que você quer, vem direto na Fox Veículos. É um detalhe, eles estão comprando também, você quer vender o seu carro, quer vender a sua moto, eles garantem a melhor avaliação do mercado, bem na frente da loja, está vendo meu dedinho aqui, estacionamento exclusivo para clientes, estamos na Kennedy 10.352, próxima prefeitura, o telefone 33568754, o WhatsApp também está aí na sua tela, vamos passear um pouquinho rapidinho, mostrar para vocês essa frente aqui, alguns dos carros que vocês encontram no estoque aqui da Fox Veículos, não esqueçam, estão funcionando normalmente, atendimento presencial aqui na Kennedy 10.352, bem próximo à prefeitura e olha, tudo isso de carros para vocês, deixa eu entrar rapidinho aqui e mostrar, olha isso gente, olha o que tem de carro, olha esse showroom, tem muito mais para você aproveitar, quer fazer um ótimo negócio, quer trocar de carro, quer comprar um novo carro, quer trocar de moto, comprar uma nova moto, ou vender o seu carro, ou vender sua moto, vem direto aqui na Fox Veículos, reforço, estão funcionando normalmente, é Fox Veículos.